Uma sequência nas ministrações, Deus falando ao meu coração, eu quero compartilhar com você porque nos últimos dias tem acontecido muitas coisas e nós precisamos ser dependentes de Deus e quando nós somos dependentes de homens, às vezes a gente acaba se frustrando porque às vezes as pessoas, por mais que elas se esforcem, elas não atendem o nosso desejo, a nossa expectativa Obrigado Kenia E eu quero nesta noite falar sobre Deus é quem supre as nossas necessidades Filipenses capítulo 4, versículo de número 19, abriu aí? Amém? Olha o que está escrito E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades Ora, o nosso Deus é Pai e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos, amém Eu estava meditando nessa palavra e na verdade eu estava com um tema na cabeça E estava falando sobre as necessidades, as lutas que nós estamos vivendo a cada dia por causa da economia, por causa de desejos que nós temos e às vezes não é alcançado e quando alcança, não alcança do nosso jeito E às vezes a gente fica meio triste com isso E eu lendo esse versículo, ele diz que Deus, o meu Deus, quer dizer o nosso Deus Segundo a riqueza dele, é ele que vai suprir a nossa necessidade Mas através de um canal Tem que ser através de Jesus Cristo Ah, eu posso confiar em tal pessoa Mas o meu suprimento virá de Jesus A pessoa vai ser o canal de bênção, sim Mas quem vai fazer com que chegue a minha bênção até a mão dele É o Senhor A palavra de Deus nos dá uma orientação que nós não devemos Alguns confiam em carros, cavalos Mas nós precisamos acima de tudo confiar em Deus Porque Deus não vai nos frustrar Deus vai suprir a nossa necessidade E quando Deus nos supre A gente não fica com aquela sensação de ser feliz por um tempo Quando você já teve, já aconteceu isso com você De você ter o desejo de comprar alguma coisa E você fica naquela ansiedade Então você guarda dinheiro, você faz os planos Mas quando você chega a realizar Um pouco tempo depois Aquilo que você tinha tanto desejo Já não tem mais o desejo Mas quando essa bênção, essa vitória vem de Deus A alegria passa a ser uma alegria constante Aquilo que Deus dá A gente não perde o interesse Não fica desinteressante Como algumas coisas que a gente busca para conquistar Por quê? Porque aquilo era algo que eu queria Não era talvez Deus que estava querendo me dar Mas era algo que eu queria E eu consegui aquilo E a minha alegria acabou Eu vou comprar, por exemplo, um aparelho de celular E eu comprei um agora Última geração Daqui uma semana Já não tem mais aquele Já tem uma outra geração E a nossa vida vive nesse ciclo De desejo, desejo, de realização De desejo E eu estava pensando E estava meditando E eu morei por 15 anos no sítio Na cidade de Reginópolis Cidade primeira Se você puxar a segunda marcha no carro Passa Já passou por lá, Paulinho? Então, a cidade é uma cidade pequena E eu lembro que eu morava no sítio E os carrinhos que eu brincava Faz algum tempo isso, né? Uns 30 anos 35 anos 40 anos atrás É bem recente O meu carrinho era feito de tijolo comum A gente pegava um tijolo bonito Era o meu carro Pegava uma pilha Daquela grande Tinha até uma marca A Rayovac E aí você pegava uma tampa Que o pessoal lá no sítio tomava vinho Aquela tampa de borracha de plástico Você cortava ela no formato de um cap E era o chapéu do motorista Então a gente pegava Aquele tijolo Segurava de um lado Do outro Com o dedo do meio Segurava a pilha de pé E... E era feliz Sabe? E não tinha com quem comparar Hoje na cidade Você compra uma coisa Daqui a pouco você olha Na mão da outra pessoa E ele tem alguma coisa melhor que você E fica aquela briga de conquista E a gente não é feliz Porque o que Deus dá é feliz É realiza Ele completa Se tem alguma coisa Que não está nos fazendo feliz Nós precisamos analisar isso direito Que talvez não foi algo Que Deus me deu Foi algo que eu quis conquistar Existe a vontade permissiva de Deus Sim Mas a vontade permissiva de Deus É algo que eu quero Não é algo que Ele queria me dar Porque Ele diz Que aquilo que eu quero Será acrescentado Porque o que eu tenho que fazer É buscar o reino de Deus E a sua justiça Porque as demais coisas Que é o meu desejo Ele só vai acrescentar E aí eu entendo Por que que Salomão Quando pediu sabedoria Deus deu riqueza para ele Porque quem é sábio Pode ter de tudo Mas você não pode Dar um pequeno valor A alguém Que pode fazer Com que aquele valor Ele tire do caminho do Senhor Irmãos Tem muitas coisas Que eu acredito Que Deus não me dá Sabe por quê? Porque aquilo que Ele vai me dar Que talvez fosse o meu desejo Eu quando recebesse Eu sairia do caminho do Senhor E eu entendo muito bem Por que que Paulo Tinha aquele espinho na carne Que talvez se ele não tivesse Ele não seria uma pessoa Que escreveria as treze câmeras Talvez eu já estou bem Estou feliz Já estou fazendo a obra de Deus Aqui em Coríntios Está bom Não vou para lado nenhum Não vou mandar mais nenhuma carta Só essas duas de Coríntios Quando ele tinha que mandar Mais onze Às vezes Alguma coisa na nossa vida Não é do jeito que a gente quer Para que nós venhamos Ser dependentes de Deus Porque quem planta Precisa depender de Deus Por crescimento O homem pode arar a terra Pode fazer de tudo Mas tem que esperar De Deus o crescimento O frutificar E às vezes eu e você Não queremos esperar De Deus o crescimento Queremos colher antes da hora E o fruto não está granado Não tem sabor O fruto é desperdiçado Por isso que em Eclesiastes Capítulo 3 Diz que há tempo Para tudo Debaixo do céu Há tempo Para todas as coisas Há tempo De plantar E de colher Então nós estamos plantando E é necessário plantar Para poder colher Quem quer amor Tem que plantar o que? Amor Quem quer ser visitado Tem que fazer o que? Visitar Quem quer ser ajudado Tem que fazer o que? Ajudar E muitas das vezes As coisas que acontecem Na nossa vida Ela não acontece Na hora que a gente quer Acontece sempre Na hora que Deus quer E às vezes Por causa do atraso Do nosso relógio Não do relógio de Deus Nós acabamos perdendo A bênção Que seria completa Porque não chegou na hora E eu estou acostumado A ligar no delivery Fazer um pedido Esperar em casa E de repente Se estava marcado E passou cinco minutos Eu ligo para cobrar E Deus não é assim Nós somos servos de Deus E não Deus nos servindo Nós precisamos Olhar para Deus E entender Que nós precisamos Servir Ele primeiro Para depois Ele nos servir Eu preciso fazer A vontade de Deus Para que depois Deus Venda a minha dependência Dele Faça com que a minha vontade Se torne a realidade Quer ver uma coisa? Se o teu filho Chegar para você Com o dedo e hit Ou você faz isso Para mim Ou eu vou embora De casa Você vai embora De casa? Tá, peraí Deixa eu deixar Uma marca de chinelo Na tua bunda então Vem cá Irmãos Nós muitas vezes Não aceitamos isso De um filho Mas fazemos com Deus É interessante isso E a palavra de Deus Ela continua aqui Me orientando Falando comigo Que Ele vai suprir As riquezas Então eu preciso Depender dele Através de Jesus Cristo Através de Deus Porque Ele suprirá Minhas necessidades E eu quero que você Abra comigo no livro De 1º Reis Capítulo 17 E eu perguntei Para Deus um outro dia Por que que eu estou Repetindo as mensagens Ele falou assim Por que as pessoas Continuam repetindo os erros Eu perguntei para Deus Deus por que as mensagens Estão sendo repetidas Ele disse assim No meu coração É porque as pessoas Continuam O ser humano Continua repetindo Os erros Enquanto repete os erros Nós precisamos repetir A mensagem Aí eu falei Tá bom Deus Não estou aqui para questionar Eu vou fazer o que o Senhor manda Porque nós mesmos Aí veio na minha mente Quantas vezes nós nos falamos Para uma outra pessoa Para o pai O pai fala para o filho Quantas vezes eu vou ter Que explicar isso Qual parte do não Que você não entendeu Não é E as vezes você precisa Com o filho Estar repetindo Falando de novo Outra vez De novo Outra vez E Deus Ele Eu questionando ele Por que que as palavras Estavam sendo repetidas E ele falou para mim Que os erros Continuam sendo cometidos Primeiro a reis Capítulo 17 Versículo de número 10 Olha o que está escrito aí Eu achei muito interessante Essa passagem E a forma que Deus me ministrou É diferente de todas aquelas Que eu ministrei aqui Está dizendo assim No versículo 10 Do capítulo 17 De primeiro a reis Então ele se levantou E se foi a Serepta Chegando a porta da cidade Estava ali uma mulher viúva Apanhando lenha Ela Ele a chamou Eles disse Traz-me e peço-te Uma vasilha de água Para beber Mãos Elias estava aqui Aproximadamente Com um ano E meio Mais ou menos De seca Uma viúva É uma pessoa Que a menor condição Financeira Que alguém podia ter Era uma viúva Porque ela não podia nem Trabalhar no meio dos homens Então ela vivia Uma vida Terrível E de repente E de repente o homem De Deus Chega para uma pessoa Que está vivendo Uma necessidade E pede aquilo Que tinha um grande valor Naquela época Que era a água E não para E não para por aqui A palavra de Deus Continua me dizendo Que indo ela Buscar Ele a chamou Eles disse Traz-me também Um bocado de pão Na tua mão Duas coisas Duas coisas Que era valiosíssima A água E o pão E se você observar Ela tinha filhos Porque Ele disse que ia fazer A última comida E eles iam comer E talvez morressem Eu comecei a pensar Será que Elias não estava sendo Um explorador De viúva Ele não poderia ser Preso Ele então Não estava abusando De uma mulher Que não tinha marido Para se defender Para impor A tua força de homem A voz de homem Traz-me uma vasilha Com água Traz-me um pão Só que quem estava Falando com ela Era uma pessoa de Deus Estava na direção De Deus Para falar isso E por mais estranho Que eu possa pensar Em relação Daquilo que Elias está pedindo Para essa viúva De Sarepta De Sidon Ele era um homem De Deus Que estava na direção Ele não foi lá Para usurpar ela Mas fez com que A decisão Que ela tomasse A vida dela mesma Fosse abençoada E eu quero continuar Lendo aqui O versículo De número 12 Diz assim Porém Ela respondeu Tão certo Como vive o Senhor Teu Deus Nada tenho cozido Há somente Um punhado De farinha Numa panela E um pouco De azeite Numa botija E veja aqui Apanhei dois cavacos E vou preparar Esse resto De comida Para mim E para meu filho Comê-lo Comê-lo E morreremos Irmãos Irmãos Eu vejo Que Deus Às vezes Nos pede Alguma coisa No momento Que a gente Só tem Aquilo Evidentemente Que ele não pediu Tudo que a mulher Tinha Mas pediu A ela Um pouco De farinha Um pão Alguma coisa Que fosse preparada Um pouco De água Que era coisa De valor Daquela época Mas aquilo Que Elias Estava pedindo Não é para que Ela morresse Mas é para que A atitude dela Fizesse com aquilo Que ela obedecesse Vindo de Deus Viesse multiplicar Na vida dela Irmãos Eu estava meditando E pensando E eu falo de mim Não falo de você não Mas eu tive Situações bem terríveis Eu já contei para você Que a mistura Na minha casa Muitas e muitas Vezes Foi cebola Passado no ovo Como mistura Frita Por muito tempo Foi assim E eu quero dizer Para você Que No momento De escassez Da nossa vida No momento De dificuldade Principalmente Da dificuldade Financeira Nós cortamos De nossas vidas O que é Supérfluo E eu lembro Que quando eu Estava vivendo Essa vida A primeira coisa Que eu cortava Era o dízimo Da igreja Eu fiquei Olhando para essa mulher E pensando Nessa história Que aconteceu comigo Se ela tivesse Falado para o homem De Deus Eu só tenho isso Eu só tenho esse pouco D'água Eu não vou te dar água Eu não vou obedecer Eu não vou obedecer a palavra Que vem de Deus Eu vou fazer a minha vontade Eu posso dizer O que teria acontecido Com ela Ela teria morrido Aquilo que ela Abriu a boca Para dizer Que ela ia comer E morrer Era exatamente isso Que ia acontecer com ela Porque uma mulher Não poderia lutar Como o homem luta Mas quem estava ali Tentando dar a vitória Para ela Era Deus E como Deus Sempre aparece No momento de dificuldade Porque o milagre Não acontece Quando você tem tudo Ele acontece Quando você não tem nada E é nesse momento Que nós devemos Confiar em Deus Mas eu lembro de mim Que quando eu estava Em dificuldade O primeiro lugar Que eu resolvia Cortar as finanças Que eu chamava De supérfluo Era a igreja Era Deus Em outra palavra Porque quando eu venho No gasofilácio Eu não estou vindo ao homem Mas eu estou vindo Ao altar de Deus Mesmo que aquele lugar Não seja altar Mas se eu entregar Entendendo Que eu estou entregando a Deus É a Deus Que eu estou entregando Se aquela mulher Ela tivesse tomado Uma decisão No momento de crise De não abençoar O homem de Deus Segundo a palavra de Deus Que ele liberou Ela teria morrido Antes dela ter cheia Vamos terminar um pouquinho De ler Eu acho que eu já li Até o 13 O 13 Elias lhe disse Não temas Não tenha medo Não se preocupe Confie Vai e foi Faz o que disseste Mas primeiro Faz para mim Um bolo pequeno E traz-me Aqui fora Depois fará Para ti mesmo Mesma E para o teu filho Irmão Já imaginou Você tendo Só um pouquinho De comida E você Tirar esse prato De comida Do teu filho Para dar um Se coloque No lugar Dessa mulher Poderia perguntar Como que eu vou Tirar da boca Do meu filho Foi isso que ela fez Mas a palavra Veio de Deus E no coração Dessa mulher Não tinha uma ganância De crescer De prosperar De ter riquezas Mas sim O mais importante De ser Obediente E foi o que ela fez Ela obedeceu A palavra E eu quero dizer Para você Meu irmão Que você é uma Benção Sabe porquê Porque você tinha Lugar para estar Nessa noite Mas você está aqui Para ser abençoado Por Deus Deus Essa noite Está nos instruindo A como ser próspero É plantando Para depois escolher Irmãos Aí você está falando Pastor O senhor está falando De dízimo Não Eu quero dizer Para você Que o que mais Tem acontecendo É o amor Se esfriando É a palavra De Deus Se cumprindo Eu não disse Uma outra mensagem Mas eu quero Relatar aqui Para você E uma pesquisa Que fiz A última pesquisa Feita Se eu não me engano De um ano atrás Na grande maioria Dos divórcios 70% Das separações Que acontece Tem por Motivo A rede social Conversas Através De rede social Whatsapp Facebook E aí vai Esses negócios 70% É destruição O amor O que as vezes A gente está precisando Fazer É dar mais amor Atenção Para as pessoas Compreensão Das pessoas De quem está perto De quem Deus Colocou Do nosso lado Do que se afastar Do que se aproximar De quem está longe E ficar longe De quem está perto Tem acontecido Muito isso A rede social Tem acabado Com os relacionamentos Tem acabado Com os casamentos 70% Das separações Vem De conversinhas De trelelê Vindo da rede social Pastor Pastor O que você está falando Irmão Nós precisamos Se doar Mais a um Ao outro Sabe Não se aproximar De alguém Por causa De um interesse Que eu quero Que realize Na minha vida Porque essa mulher Não se aproximou Através Do homem De Deus Porque ela queria Alguma coisa Mas simplesmente Ela obedeceu E ela sabia Que aquele Era o homem De Deus Mas ela não sabia O que podia acontecer Mas ela confiava Que Deus Estava no controle Que independente Do que ela fizesse Ia vir alguma coisa Boa Das mãos De Deus E ela fez isso No momento de crise No momento de problema No momento de luta No pior momento Onde ela mesmo Narra Que ela iria morrer Depois que comesse Aquela comida Porque não tinha mais E talvez Um momento Que a gente Não tem mais força Para dar um abraço Porque meu irmão Quer ver uma coisa Que supre Para mim E é muito importante Supra necessidade É um abraço O abraço Muda a história O abraço Muda sentimento O abraço Muda direção O abraço Tem tantas palavras Que você não consegue entender Nem escrevendo O abraço Às vezes nós precisamos Abraçar mais Ajudar mais Falar mais Com as pessoas Que estão perto de nós E ficar mais longe Daquelas que estão longe Porque se Deus Colocou alguém perto de nós É com essas pessoas Que eu tenho Que ter relacionamento E a palavra de Deus Continua nos orientando No versículo 14 Porque assim diz o Senhor Deus de Israel A farinha da tua panela Não se acabará E o azeite da tua botija Não faltará Até o dia em que o Senhor Fizer chover Sobre a terra Irmãos Às vezes você fala assim Eu estou desempregado Eu não tenho Perdi um relacionamento Irmãos Quando a gente perde um relacionamento A gente tem que pegar Aquele amor que estava dando E dar para outra pessoa E não matar ele Enterrar Acabar com ele Nós precisamos Fazer alguma coisa Porque se Deus É amor E se Deus está na nossa vida Nós temos que ser Um amor E amar quem nos ama Isso é fácil Qualquer pessoa faz Mas o Senhor Vem amar pessoas Que não o amavam E por isso Ele morreu na cruz O amor Muitas vezes é sacrificial Você precisa amar Pessoas que não te amam Porque é isso Que Jesus fez comigo Eu não tinha aceitado Jesus Mas ele já me amava Ele me chamava pelo nome Quando eu não tinha Nem forma no ventre Da minha mãe Nessa noite Eu estou te dando Um alerta Meu irmão Que Para a gente colher Para a gente ter O que nós precisamos De repente A gente precisa semear Aquilo que estamos buscando Se eu estou precisando Que alguém me ame Eu preciso amar alguém Se eu estou precisando Que alguém faça Alguma coisa por mim Eu tenho que fazer Por alguém primeiro A palavra de Deus No segundo mandamento Que Jesus disse Amar o próximo Como a mim mesmo É difícil isso E as vezes A pessoa que está Mais próxima de mim É aquela que me fez Mais mal Como amar essa pessoa Com o amor Que Cristo me ama Com o amor Que Cristo me ama Eu tenho que amar Aquela pessoa Aí amar Não é uma questão De sentimento É uma questão De desejo De opinião Como o perdão Também é um desejo É uma opinião É uma coisa Que eu tenho que fazer E esperar Deus agir As pessoas do passado Buscavam a esposa Para casar com um Com o outro E eles amavam Amar A gente pode amar O que a gente Precisa entender É que Deus é amor E Deus tem que estar Naquilo que a gente faz Porque vai haver amor Amar o próximo Muitas vezes Não é fácil Porque as vezes Quem está perto de nós É a pessoa Que a gente gostaria De estar mais longe dela Mas Deus coloca ali E eu lembro De uma frase de Paulo Um versículo de Paulo Que ele disse assim Aquilo que eu quero fazer Eu não faço Mas aquilo que eu não quero Está sempre diante de mim A gente vai ser sempre provado A gente vai ser sempre colocado A prova Para ver se o amor nosso Por Deus Pela obra de Deus Pelas coisas de Deus É simplesmente uma fantasia Ou realmente alguma coisa profunda Enraizada Que nada nos separa Do amor dele É uma decisão Que eu tenho que tomar Quando eu aceitei Jesus Eu tomei uma decisão De me afastar Das coisas erradas A palavra de Deus Não diz que ele vai tirar As coisas ruins Mas ele disse assim Vigiai e orai Resistir é o diabo E ele vai fugir É ele que vai ter que sair Não é você que vai ter que sair Você vai ter que ficar Numa posição cristã Que por mais que ele te ataque Você fala Aqui tem Cristo A minha vida tem Jesus Aqui não Ele tem que sair É você que tem que mandar ele embora Como Jesus mandou Vai-te Satanás Não tentará o teu Deus Mas as vezes A gente fica esperando o milagre Que o milagre não vai vir Porque o milagre vai acontecer Através da minha vida Através de uma decisão Através de uma postura Que eu vou tomar Irmãos Quando eu estou em algum lugar E eu dou um passo A frente Muitas coisas ficam para trás Mas as vezes A gente quer mover o mundo E não quer sair do lugar Nós precisamos tomar uma decisão E o Senhor Jesus diz A palavra de Deus nos ensina Que no mundo nós teremos aflições Mas ele diz também Que ele venceu E isso vai nos trazer vitória também Então eu declaro Que você é o vitorioso Porque você está em Cristo Jesus Você está no Senhor Você e Deus é maioria Vocês são invencíveis Eu sou invencível E muitas vezes Meus irmãos O mal O inimigo Se levanta como um gigante Como Golias Se levantou Para Davi Mas eu quero dizer Para você Que você não está lutando Sozinho Contra esse gigante Não Você está em nome Do Senhor dos Exércitos E esse gigante Que você está lutando Vai cair Mas você precisa Ir contra ele Olha o que eu quero falar Para você Levantou o gigante Golias Não é verdade? Não levantou o gigante Um cara grande Que o exército Não queria Ninguém se prodificava Homens treinados Homens preparados Segundo O comando que ele tinha Estavam pessoas escolhidas Lá De repente aparece alguém Que cuidava de ovelhas Mas que ele também Era ovelha De um pastor Supremo E o gigante levantou E você lendo a história Você vai ver Que Davi pegou as pedrinhas ali E você vai observar Que Davi Foi de encontro ao gigante Sabe o que eu aprendo com isso? Que a gente de repente Tem que começar A parar de fugir Dos problemas Que a gente tem que resolver Senão o gigante não cai O gigante vai nos ameaçar O gigante vai usar palavras Mas de repente Esse gigante É aquele que Deus Quer entregar Como testemunho Na sua vida Na minha vida Nós não devemos desistir Qual é o seu gigante? Qual é o nome do seu gigante? Qual é o nome do teu problema? O que está escasso É a farinha? É o azeite? Entregue isso a Deus Eu lembro da multiplicação De pães e peixes Que tinham Cinco mil homens Sem contar as mulheres Crianças e velhos Idosos E Jesus pegou aquele E apresentou a Deus Fui apresentado a Jesus Jesus apresentou a Deus E todos se saciaram E sobraram Sobrou muito mais Do que tinha Com uma oração As vezes meus irmãos Nós estamos precisando orar Eu trouxe essa mensagem Nessa noite Para dizer para você Que você precisa semear Você precisa de encontro Daquilo que é o teu O que te traz medo Porque você precisa vencer E você vai vencer Porque essa palavra Veio para te trazer vitória E não para te trazer derrota Mesmo que você tenha pouco É o suficiente Para que a Deus Multiplique na sua vida Então irmão Sabe o que eu fiquei pensando? Eu oro para a latinha de arroz Na minha casa Não sei se na sua casa tem Mas sabe aqueles jogos De latinha De latas Uma cabe dentro da outra É tão tecnológico Eu fico até surpreso Como que descobriram isso? Aí você tem uma latinha De arroz lá E de repente Você ora Deus Senhor Supra a minha necessidade Ninguém vem trazer Uma cesta básica Por exemplo Que eu estou te dizendo Mas todo dia Você enfia a latinha Lá sem olhar dentro A latinha A medida sai cheia Aí você vai de novo A medida sai cheia Você vai tomar Tem uma caixinha de leite só Você vai tomar o leite Enche um copo Dois copos Três copos Três copos Não para Deus faz assim na nossa vida Um dia eu estava andando Com o Samuel E ele encontrou Cinco centavos Ele falou Pai Isso aqui é para o seu Eu falei Eu quero Isso aqui é semente De muita coisa Que ainda vai nascer Sabe Às vezes a gente despreza Deus coloca ali Uma coisa simples Quando a nossa cabeça Está imaginando o grande Valorize os pequenos Seja fiel no pouco Que Deus é que vai nos colocar Sobre o muito Às vezes nós ficamos esperando Muito Não valorizamos o pouco Não damos valor ao pouco Irmãos Aquela viúva Essa viúva de Sarepta De Sidon Ela não tinha nada Mas ela obedeceu A Deus E a vida dela Foi abençoada A vida dela Foi multiplicada Então eu quero Em nome de Jesus Como profeta de Deus Quero declarar Que na tua panela Na tua botija Na tua vida Nada vai faltar Porque o Senhor É que vai fazer multiplicar Em nome de Jesus E você vai ter que Reconhecer Que veio de Deus Porque você não vai entender O que está acontecendo Sabe aquele negócio Enfiar a medida Na lata de arroz E você fala assim Não acabou Deus está multiplicando O leite não azeda O arroz não acaba O óleo não acaba Nada acaba E vai indo E você continua orando Obrigado Deus Por mais essa refeição Irmãos Uma coisa eu te digo Confie em Deus Essa mulher Ela confiou Porque se ela tivesse Comido Aquilo que era Chamado semente Eles tinham de fato Morrido Então Conforme Jesus Disse da moeda Dê a Deus Ofereça a Deus O que é de Deus E a César O que é de César Obedeça A palavra de Deus Porque nessa Postura de obediência A nossa vida Vai ser guardada Eva só foi colocada Para fora Por causa de um desejo Que ela teve Que não era A vontade de Deus O desejo dela Era ter sabedoria Que adianta Ter sabedoria E não ter Deus Ela conheceu O bem e o mal Não conheceu De que adiantou isso É melhor Ficar na ignorância Mas ter Deus Do nosso lado Ou se apoiar Na sua própria Sabedoria E se perder Quero concluir A mensagem Abrindo com você No livro de provérbios Capítulo 11 Versículo 24 Provérbios 11 11, 24 e 25 Olha o que está escrito aí Isso aqui Não está falando Somente de coisas Financeiras não Isso está falando Em todas as áreas Da nossa vida Porque o Deus É aquele que Faz isso Acontecendo Na nossa vida Independente Do que nós Estamos fazendo A quem dá Liberalmente Alguém faz Liberalmente E ainda E ainda se acrescenta Mais e mais O que é fazer Liberalmente É fazer Sem as pessoas Exigirem É amar Sem Sem que Alguém nos cobre É fazer Um serviço Ajudar Alguém Sem que Alguém Os peça E ele Continua Nos dizendo Que Mas aquele Que retém Mais do que É justo Lhe será Em perda Sabe Eu Quando eu Ajudo Alguma pessoa Ou faço Alguma coisa Por alguém Automaticamente Não aquela Mas alguém Vai fazer Alguma coisa Por mim Eu tenho Que fazer Não é porque A pessoa Precisa Mas eu tenho Que fazer Porque eu tenho Deus na minha vida Porque quem tem Deus na vida Faz Por causa De Deus E não por Causa De reciprocidade De interesse Eu vou fazer Isso porque Ela vai me fazer Isso Não Faço porque Deus fez Por mim E Deus Traz a recompensa Porque Deus Olha o coração Da pessoa E ele sabe O interesse Daquilo que Eu estou fazendo Eu não Eu conheço O teu interesse Você não conhece O meu interesse Mas o Deus Que nós servimos Conhece O nosso interesse E faz com que O nosso interesse Se torne realidade Abençoado Ou não E ele continua Dizendo o versículo De número 25 A alma generosa Prosperará E quem dá A beber Será saciado Na sua sede Se tem alguém Com sede Se tem alguém Com necessidade Quando eu supra Essa necessidade A minha necessidade Vai ser suprida Só que nos dias De hoje Eu digo Para você Seguramente Sem medo De errar As pessoas Não pensam No próximo Estão Preocupadas Em realização Em si E aí Acaba fugindo De todo esse Princípio Que Deus Está nos ensinando Nessa noite E nós Não entendemos Às vezes Por que Nós não Conquistamos Não conquistamos Porque às vezes Nós fugimos De um princípio De Deus E às vezes Naquela decisão Naquela escolha Que fiz Deus não está No negócio Só está Meu interesse E aí as coisas Não acontecem Aí você vê Uma pessoa Fazendo Mas como Você faz isso Irmão Você já viu Alguém Falando assim Olha Fulano Está rachando De ganhar dinheiro Com uma empresa Disso Aí aparece Um monte de gente De plantão Eu vou abrir também Abre Quebra E se perde Porque aquela Pessoa está fazendo Sobre um princípio E eu estou fazendo Sobre um interesse E aí as coisas Não dão certo E como que aconteceu Com ele Porque ele está Cumprindo um princípio Até as pessoas Do mundo Quando cumprem Um princípio De Deus A vida dela É abençoada Não porque ela é Do mundo Mas porque ela Cumpre o princípio De Deus É princípio E Deus não quebra O seu princípio Como é Uma alicerce É construído É feito Para que uma casa Seja construída Em cima A palavra de Deus É uma alicerce Que nós precisamos Construir Em cima dele Seja um andar Dez andar Oitocentos andar Mas Deus Deixou o princípio Para que eu construa E a construção É segundo a minha fé Não é segundo a estrutura Porque a estrutura O alicerce Que Deus nos deixa Aguenta qualquer Altura de prédio O que eu preciso Ter fé É para construir O prédio Que eu almejo Em cima Da estrutura de Deus O alicerce Está pronto Você vai fazer Quantos andares? É um piso terrível Dez andares Mil andares Um milhão de andares O alicerce de Deus Permite que isso aconteça Porque é Ele Que sustenta A força não é nossa O poder O fortalecimento Vem de Deus Mas o princípio Não pode ser quebrado O princípio de Deus Não dá para se não fazer Saiu desse princípio É como uma locomotiva Uma máquina Que carrega Caminhões e caminhões Dos seus vagões Sair fora do trilho Não anda um milímetro Nós temos um princípio A cumprir Para que a nossa vida Seja abençoada E prosperar Atos capítulo 20 Versículo 35 Livro de Atos Capítulo 20 Versículo 35 Olha o que está escrito aí Isso aqui é lindo Maravilhoso Eu quero ficar com a parte final Mas vou ler o versículo todo Versículo 35 De Atos 20 Diz assim Tenho-vos mostrado em tudo Que trabalhando assim É mister Socorrer os necessitados E recordar as palavras Do próprio Senhor Jesus Mais bem-aventurado Mais feliz é a pessoa que dá Do que aquela que recebe Melhor é para aquele que semeia Do que para aquele que recebe a semente Irmão Quando eu abençoo a vida de alguém Aí esse alguém que está sendo abençoado Ele recebeu só essa bênção Mas eu que abençoo Deus vai dar outra bênção Para que eu possa repartir Outra bênção Para que eu possa repartir A bênção de todas as pessoas Vai passar por mim E eu vou ser abençoado Porque a bênção passa por mim Quando uma pessoa ora por alguém E essa pessoa é curada Levanta-se Uma O interesse Aquela pessoa orou e foi curada Então eu vou pedir uma oração para ela Mas aquele que foi curada Só foi curado daquilo A fonte daquele que é usado Não cessa Por isso que é melhor dar É melhor você ter para dar Do que ficar esperando para receber E o Senhor nessa noite Quer te dar de uma maneira Para que você possa abençoar A vida das pessoas Para que você seja a fonte E não o rio Para que você seja nascente E não o leito do rio Porque a fonte jamais seca Porque vem do trono de Deus Só tem um lugar que o rio não é poluído É na fonte Em todo o seu leito ele pode ser poluído Mas na fonte a água se renova E você é fonte de água viva Do trono de Deus Creia nisso Você é fonte Você é nação eleita Você é povo santo Você é um escolhido Uma escolhida de Deus Creia Semeie para que você tenha sempre semente Faça sempre Para que você tenha condições Dada por Deus Para estar sempre fazendo Essa é a mensagem que eu queria entregar Para você de ânimo Seja uma pessoa pronta a abençoar Seja a primeira a estender a mão Seja a primeira a abraçar Porque não vai te faltar abraço Faça primeiro Sem pensar em receber Faça porque você Já recebeu de Deus E não porque você está esperando alguém Quem é dependente de Deus Não vai ficar esperando dos homens Quem é dependente de Deus A fonte é inesgotável Quem é dependente do homem O homem pode levantar de mau humor Mas Deus estará sempre Com as mãos estendidas Ouvidos atentos Para atender as nossas necessidades Amém? Fique de pé Em nome de Jesus